Julião rebolou para o lado errado da cama Encontrou-se sozinho e a sua vida era um grande Sonhou que era mais velho, tinha idade avançada A juventude inquieta estava já acabada Neste sonho era adulto e o resultado chegava Era tarde demais, já nada o curava Um cancro galopanto no seu corpo crescia O que seria de si, mais dia, menos dia? Não era só esta mancha o que mais o assustava Era um medo que crescia e não o abandonava Julião acordou, suado, assustado Era um pesadelo a ser evitado Precisava de ajuda, porque é muito pequeno Alguém que lhe explicasse que o deixasse sereno Falou então com o pai, com a mãe, com a tia Ao que ele perguntava, ninguém lhe respondia Falou com um professor, um senhor muito afável Sabia muito de cancro e de como é evitável Menino Julião da Silva Semedo Será que já é a altura de começar a ter medo? Fica aqui só dois minutos Faço consigo uma aposta Que todas essas perguntas não vão ficar sem resposta Primeira lição Não deves fumar Não faz nada bem E pode matar Não importa se são muitos, poucos ou apenas um Só te safas, meu menino Se nunca fumar-se nenhum Tem também muito cuidado com o excesso de peso Em primeiro lugar, há que evitar ser obeso Uns quilinhos a mais podem ser formosura Mas mantenha-se corpo com pouquinha gordura Alguns alimentos, até os mais pequenos Escondem no sabor verdadeiros venus O açúcar é um deles É mesmo delicioso Mas não te deixes fiar porque é bem malicioso Outra regra essencial é adotarmos costumes de comer todos os dias muita fruta E legumes Uma noite de festa Uma noite de festa requer muito cuidado O consumo de álcool tem de ser moderado Não te esqueças do sol que queima a pele no verão E o risco que aumenta a cada novo escaldão As pintas do teu corpo são verdadeiros sinais Verifica com cuidado se continuam iguais Também não é difícil fazer algum exercício Se no início até te custa Depois torna-se um vício E se fosses menina Terias também de tomar uma simples vacina Que te iria ajudar Protege contra um vírus que pode até ser fatal E causar um indiscreto cancro na área genital Há nestes pequenos gestos Ainda muito a fazer E é desde pequenino que tu deves aprender Hoje toda a gente vive cada vez mais e mais anos Estamos todos bem tramados Se do corpo não cuidamos O que o professor explicou Julião compreendeu Está assim mais prevenido Com tudo o que aprendeu Então a noite chegou E no seu quarto tranquilo Julião adormeceu A abraçar o crocodilo Ainda queVI A oxygenếnhança Aотри-se A mensagem de Jesus